É, e é desse assunto regional que nós vamos tratar agora. Nós vamos para Balneário Camboriú, né? Todas as nossas cidades estão aí muito preocupadas com as crianças e vagas nas creches. E ainda bem que alguma coisa está sendo feita. Em Balneário Camboriú, ontem à tarde, convênio para compra de 271 novas vagas em creches particulares da cidade. A Prefeitura pretende, com essa iniciativa, reduzir a fila de espera de crianças do município que têm de 0 a 3 anos de idade. Vamos ver. Hoje, 1.657 crianças de 0 a 3 anos de idade estão inscritas na fila única de Balneário Camboriú. Isso significa que os pais estão ainda aguardando por uma vaga em uma creche da rede pública. Já a Prefeitura não tem previsão de construir novas unidades. E por isso, o prefeito assinou na tarde desta quinta-feira um convênio com sete creches particulares. São 271 vagas que serão compradas pela Prefeitura para reduzir a fila de espera do ensino infantil. Daqui duas semanas, vamos abrir para mais 165 vagas. Então, devemos chegar aí a mais de 400 vagas e ainda algumas vagas que nós estamos adaptando na rede pública. Nós devemos chegar esse ano com um acréscimo de 700 vagas e uma demanda de mais de 1.100 crianças, aproximadamente. É o que nós temos. Ainda de acordo com o prefeito, com a compra de vagas, o município vai economizar, já que o custo de cada aluno no ensino infantil é superior a 1.300 reais. E na creche particular, a Prefeitura vai pagar um valor mensal por aluno de 1.250 reais. O aluno que for atendido na escola privada, por meio do convênio, terá direito a uniforme e merenda sem custo nenhum, como se estivesse em uma escola pública. A Vanessa é proprietária de uma creche particular da cidade que fica no centro. Ela assinou o convênio e diz que já preparou o local para receber 20 novos alunos. Tudo muito positivo, né, o que está acontecendo hoje, para as escolas, para a cidade, tudo muito motivante, né. Isso vai gerar empregos, isso vai atender as crianças que realmente precisam, né. Nesta sexta-feira, funcionários da Secretaria de Educação vão ligar para os pais das crianças que estão na fila única para avisar que eles conseguiram a tão aguardada vaga para o filho. Entre segunda e terça-feira é o prazo para entregar a documentação. E já na semana que vem, essas crianças vão poder estudar em uma dessas unidades privadas que agora tem convênio com a Prefeitura. Temos bairros que não teremos as escolas particulares nesse momento. Então nós estamos chamando as famílias para verificar para elas escolher qual fica mais próxima da residência delas. Mesmo com a compra de vagas, a Prefeitura ainda vai ter um déficit, ou seja, uma demanda de espera de cerca de 900 alunos. A fila única existe só até a faixa etária de 3 anos de idade, porque a partir dos 4 anos, a Prefeitura tem vagas nas creches e escolas de ensino infantil. Temos que amenizar todo esse problema. A criança não pode ficar sem vaga nas creches. É um direito constitucional, é um direito de todos, independente de classes, e que a gente pode, sim, fazer muito bem. Porque essa é a área social que tanto se fala e muitas vezes não tem a transparência devida. Então, neste caso, quando se trata de educação, é bom sim que tenha consciência projetos como este juntar a área pública com a iniciativa privada é interessante, com transparência, porque já basta de tudo que nós estamos vendo aí no país.